E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Lelão, você está no Lelão Place e hoje eu tô aqui com Diablo 3 Hyper of Souls pra PC no patch 2.4 na temporada 5. Então a gente tá aqui com Demon Hunter, Caçador de Demônios e eu vou mostrar pra vocês a build do Piliador. Então vou mostrar aqui os itens, eu tô aqui com um set quase completo do Piliador, ombros, mãos, torço, pernas e pés. Tô usando aqui a cabeça do Aspecto Amobisuado do Essência Profana, que eu não achei ainda a cabeça do Piliador. Tô usando aqui a Ataduras da Clareza, que os meus geradores de ódio reduzem o dano recebido em 33%. Tô aqui com a Mochila do Bombardeiro, que eu posso ter duas sentinelas adicionais. Tô aqui com a Mantícora, que reduz o custo de ódio da Flecha de Fragmentação e aumenta o dano da Flecha de Fragmentação. Tô usando aqui Presilhas e Foco pra aumentar em 100% o meu dano. Com as gemas Flagela dos Aprisionados, que aumenta o dano contra inimigos que têm dificuldade no controle. Pedra da Vingança de Zei, que aumenta o dano conforme eu estou a cada 10 metros dos inimigos. E Ruína dos Atingidos aqui no Amuleto, que esse foi o melhor que eu encontrei até agora, que aumenta o dano cada vez que eu acerto o inimigo. Aumenta em 1.40%. E 25% a mais contra chefes de fenda. Então esses são os itens e eu uso aqui também a Hora das Bruxas, que foi o melhor que eu encontrei até agora. Eu ainda não encontrei o cinto, que reduz o dano pra cada animal ativo, cada pet ativo. Então eu preciso ainda desse cinto porque eu tô morrendo muito. Aqui no meu Poderes de Canaio eu tô usando o Manto de Garwolf, que eu posso ter 3 lobos. Eu tô usando o Anel da Grandeza Regia pra ter o bônus do set completo de Piliador. E aqui na arma, galera, eu tô usando outra coisa. Não é esse que tá aqui não. Tô usando aqui a Calamidade. Os inimigos que você atinge ficam marcados para morrer. Pra aumentar o dano. Então é isso aí. E de habilidades, eu tô usando aqui o Disparo Evasivo Concentração, Vingança Fervendo de Raiva, Mascote, Mascote Lobo, Flecha de Fragmentação Maelstrom, Sentinela Estação Polar, Salto Mortal Cambalhota e as passivas Engenharia Personalizada, Emboscada, Abater os Fracos e Perfeccionista, porque eu ainda tô morrendo muito. Então eu coloquei essa Perfeccionista. Mas o certo é estar a Balística pra aumentar o dano. Vou até deixar ela aqui pra fazer o vídeo. Eu tô usando o Maelstrom aqui na Flecha de Fragmentação, porque aqui tá com dano gélido. Então eu mantive as habilidades gélidas. Tem aqui o 20% de aumento. E aqui em Excelência eu tô usando Velocidade e Destreza, Chance de Acerto Crítico, Dano de Acerto Crítico, Velocidade de Ataque. E tô pondo agora em Redução de Recarga. Resistência a Tudo, Armadura, Vida e Regeneração de Vida. Vida por Acerto, Redução do Custo, Dano de Área e agora Chance de Achar Ouro. Tô no level 608 de Excelência. Então bora fazer uma fenda pra vocês verem como é que é a build. Vou fazer uma fenda maior aqui, 45. Vou colocar energizada pra aprimorar minha gema quatro vezes. Então vou mostrar aqui pra vocês como é que funciona a build. Atravesse as fendas e você será bem recompensado. Então eu coloco as sentinelas e uso a flecha de fragmentação. É isso que eu tenho que fazer. Coloco a sentinela. A build é mais ou menos dessa forma. Coloco a sentinela pra aumentar o dano da flecha de fragmentação. Aí é só estourar a cara dos bichos na flecha de fragmentação. O mascote lobo eu uso ele sempre que é possível pra regenerar meu ódio e também aumentar meu dano. Lembrando que eu posso ter cinco sentinelas ativas devido ao meu bombardeiro, minha mochila do bombardeiro, minha mochila, meu alforge. E também a passiva engenharia personalizada. Então com isso eu consigo ter cinco que aumenta em 600% cada vez que uma tá ativa. Também aqui a vingança, ela também serve pra regenerar a ira e também soltar mais foguete, não se dá o dano e tal. O salto mortal é mais pra caso você precisa fugir, alguma coisa. E o disparo evasivo é pra regenerar a ira e dar os 50% de dano a mais. Olha lá, uma forradinha ele morre. Tá fraquinho ainda. E o disparo evasivo é pra você arrebentar o cara e aumentar 50% do dano devido ao anel presilhas e foco. Então sempre manter aí o disparo evasivo também serve pra as ataduras darem a habilidade de reduzir o dano. Então também é sempre dan causando. Vocês podem ver aqui embaixo que mostra as habilidades que estão sendo ativas no momento. Não há ódio o suficiente. Estou esperando. Então esse é o esquema da build. Mantenha as sentinelas ativas. E desce maelson na cara do salto. Você precisa de mais ódio para fazer isso. Ainda não. E toma cuidado quando morrer que a resistência ainda tá fraquinho. Quando tiver o cinto, ele reduz em 8% mais ou menos cada pet ativo. Então pra cada pet ativo, reduz em 8% o dano. Então reduz bastante. Então vamos lá. Usando a cambalhota também você consegue ter uma jogabilidade mais rápida. Mas como eu morro fácil, às vezes usando a cambalhota pra cima dos monstros, eu acabo me ferrando. Então por isso que é bom usar com precaução ainda enquanto eu não tenho cinto. Mas a jogabilidade é essa. Você acaba usando a cambalhota pra ir pra meio dos bichos. E põe a sentinela e o maelson na cara deles. Preciso de mais ódio para fazer isso. Cadê? Ele morreu aqui dentro? Não, aqui fora. Caramba. Beleza. Aumentei a velocidade de ataque aqui. Minha velocidade de movimento. Vocês não sobreviverão. Vamos arrebentar os bichos aqui agora. Espero que vocês estejam gostando aí da habilidade, da jogabilidade aqui do caçador de demônios. Tá bem legal. Build do caçador aqui nesse pack novo. No cubo, já vou adiantar aqui pra vocês também. Tem uma pista de uma mão também. Ou de duas, agora eu não tenho certeza. E também tem que pôr pra aumentar, reduzir a recarga da vigilância. Isso também vai ser muito útil. Mas eu ainda também não a tenho. E tá aí. Mestre da fenda no chão. Então é isso aí, pessoal. Essa aqui é a build do filiador. Do caçador de demônios. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de curtir, deixar um comentário e se inscrever no canal. Até a próxima, pessoal. Valeu. Falou.